O Saravalli aqui para a nossa conversa, Luiz, que ele tem perguntas também para você. Fala, Marco. Bom dia, Luiz, e feliz ano novo. Grande abraço para você, para todo mundo da família, né? Não só os membros famílias, mas também do Ações Garantem. De novo, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Luiz, a gente tem... Obrigado, obrigada. Obrigado a vocês. Mas a gente tem discutido muito também em relação ao setor de utilities, como um todo. Principalmente, acho que olhando um pouco mais para a energia. O setor tem que ficar um pouco de lado, mas assim, o setor é um setor forte gerador de caixa, previsível. E a gente começa a olhar também, comparar, por exemplo, com as taxas de retorno. De certa forma, a gente consegue calcular essa taxa de retorno e uma taxa de retorno interna de retorno bastante saudável. Será que seria o momento realmente para quem está entrando na Bolsa, montar uma carteira, como vocês dizem, previdenciária? O setor está realmente atrativo? O momento é o momento certo realmente para começar esse movimento ou aumentar esse movimento? Tendo em vista também um pouco de atraso desses papéis, como é que vocês têm olhado, olhando para esse perfil de investidor, esse setor de energia, especificamente? Olha, Marco, eu diria que o setor de energia, especificamente o segmento de transmissão, ele que é o filé do setor de energia, ele também sempre traz, acaba trazendo algumas oportunidades. Por que eu destaquei o setor de transmissão? Principalmente a Taesa. Mais de 50% do portfólio da Taesa, ele é corrigido pelo IGPM. Então, além de ser um setor defensivo, ele vai se beneficiar da correção monetária, que é sempre com uma defasagem de dois a três meses. A gente sabe que teve um acúmulo aí de quase 30% do IGPM em 2020, um número super exorbitante. Enfim, é uma empresa que vai se beneficiar bastante. É uma empresa que nós não estamos aportando no momento que nós já nos posicionamos, mas para quem está chegando, é sempre uma boa opção. Porque é aquele típico setor que, quando sobe, ele vai de escadinha, ele vai super devagarinho, e também quando cai, ele vai, o investidor consegue aguentar o trânsito. É o que a gente chama de um setor defensivo. Então, acho que o setor de transmissão aí, ele sempre é uma boa opção para quem está começando, para quem não aguenta grandes solavancos aí do patrimônio. E para quem tem um pouquinho mais de estômago, aí a gente tem algumas opções também que não são nada ruins em geração e também distribuição de energia.